Esse bolo gelado de pistache fica molhadinho e é muito fácil de fazer. Pra essa receita eu vou usar o açúcar guaraní. É só colocar no liquidificador o açúcar, os ovos, o leite, o óleo e a pasta de pistache. Aí você vai bater isso tudo muito bem até ficar bem lisinho. Em uma tigela você vai colocar a farinha e o fermento. Mistura um pouquinho e pode acrescentar todos os ingredientes líquidos que a gente já bateu. Mexe mais um pouco e pode levar essa massa na nossa forma untada. Agora é só assar a 180 graus por 30 minutos. Agora vamos pro recheio. Na panela você coloca leite condensado, creme de leite e a pasta de pistache. Mistura bem e leva ao fogo baixo, mexendo sem parar até chegar no ponto de brigadeiro. Que é quando desgruda do fundo da panela. Quando seu recheio já estiver frio, coloca na batedeira com uma caixinha de creme de leite. Bate bem e isso vai deixar o seu creme muito mais aveludado. Depois você vai montar na forma mesmo o nosso bolo. É só intercalar massa, recheio, massa e recheio. Por cima deixa o creme bem lisinho e pode colocar pistaches triturados. Esse bolo fica perfeito pra comer nesse verão porque ele fica muito refrescante. Fica uma delícia também embrulhado no papel alumínio porque dá aquele gostinho de infância, sabe? Quer acompanhar mais receitas incríveis como essa? Confere aqui no perfil do Açúcar Guarani e acompanhe todas as delícias que eles postam. Um beijo e até o próximo vídeo.